O que é texto? Nesta série de quatro vídeos, apresento quatro definições de texto na linguística e comento os pontos fortes e fracos de cada uma delas para você formar sua opinião. No vídeo de hoje, vou falar da definição pragmática de texto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like. Este é o canal Linguagem na Lata e meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa, sou professora, linguista e pesquisadora do Departamento de Letras da UFRN. Bora para a definição pragmática. Na definição pragmática de texto, o texto é entendido como ação ou ato de fala. Por exemplo, Dieter Wunderlich diz o seguinte, Um texto pode ser entendido como uma ligação hierárquica de atos de fala, dentre os quais um domina os demais. E Cosério define texto como ato de fala ou atos de fala conexos. Mas o que é ato de fala? Bom, para começo de conversa, essa definição pragmática de texto como ação ou ato de fala não está levando em conta qualquer ação não, mas somente ações intencionais. Então, um aspecto importante dessa definição de texto como ação ou ato de fala é que ela leva em conta as intenções, os objetivos do falante. Aqui, a gente já vê que a palavra-chave da definição pragmática é intencionalidade. Para entender melhor isso, temos de falar da teoria dos atos de fala. Certa vez, Ludwig Wittgenstein disse que o significado de uma palavra é seu uso, o que o falante faz com essa palavra. E a partir dessa ideia, o filósofo britânico John Austin, professor da Universidade de Oxford, ministrou em 1955 uma série de conferências na Universidade de Harvard sob o título How to do things with words, em português, como fazer coisas com as palavras. Mais tarde, em 1962, os alunos de Austin publicaram essas conferências como livro. A teoria dos atos de fala de John Austin pressupõe que a unidade mínima da comunicação humana não é a oração, mas certos tipos de atos, tais como agradecer, poxa, muito obrigado, Deus lhe... cumprimentar... oi... dar uma ordem... compre batom, compre batom, seu filho merece batom... pedir desculpas... eu quero te pedir desculpas... assim, a linguagem é sempre ação. Para Austin, todo ato de fala tem três componentes. O ato locutivo, que é o que a pessoa diz, ou seja, é proferir uma sentença com um significado, um conteúdo informacional. O ato ilocutivo, que é a intenção dessa fala, a ação que a pessoa realiza quando fala. Por exemplo, dar uma ordem, perguntar, avisar. E o ato perlocutivo, o resultado ou efeito que a pessoa causa no ouvinte, como convencer, persuadir, irritar, entreter, assustar, desagradar. Por exemplo, digamos que meu filho não quer fazer a lição de casa e eu digo, vou desligar o videogame. Nesse exemplo, o ato locutivo é o proferimento da sentença, vou desligar o videogame. O ato ilocutivo é a intenção de ameaçar e o ato perlocutivo é o resultado ou o efeito causado, como meu filho se sentir ameaçado e ir fazer a lição de casa. Nas pegadas de John Austin, John Searle continuou a desenvolver a teoria dos atos de fala. Searle fala de cinco tipos de atos ilocutivos. Atos assertivos em que o falante declara algo, faz uma assertão e se compromete com a verdade de sua assertão. No filme O Sexto Sentido, o menino Cole Searle confessa ao psiquiatra infantil Malcolm Crowe um segredo. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Nessa fala, eu vejo pessoas mortas, Cole executa um ato de fala assertivo, pois ele faz uma declaração sobre um estado de coisas e se compromete com a verdade dessa assertão. Quer dizer, atos assertivos revelam nossas crenças. Atos diretivos são atos em que o objetivo é levar alguém a praticar uma ação. Pedidos, ordens, instruções, avisos e conselhos fazem parte dessa classe de atos. Um exemplo é a cena do filme Forrest Gump, em que Jenny, amiga de Forrest Gump, aconselha-o a correr para escapar de valentões que queriam bater nele por puro preconceito porque não aceitavam uma pessoa diferente. Corre Forrest, corre! Corre Forrest! Atos comissivos são aqueles em que o falante se compromete a fazer algo. Um exemplo é esta cena icônica do filme E o Vento Levou. Por Deus, eu juro! Por Deus, eu juro! Eles não vão acabar comigo! Eu vou passar por tudo isto e quando terminar, jamais sentirei fome de novo! Nem eu, nem minha família! Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair... Eu juro por Deus! Jamais sentirei fome novamente! Nessa cena, quando a protagonista, Scarlett O'Hara, diz que jamais sentirá fome outra vez, ela executa um ato comissivo, pois essa fala é um juramento ou promessa com a qual Scarlett se compromete com a ação futura de não mais passar fome e sobreviver, mesmo que tenha que enganar, mentir, roubar e matar. Atos expressivos são aqueles em que o falante expressa seus sentimentos com relação a um estado de coisas. Ações como agradecer, pedir desculpas, elogiar, criticar, são todas atos expressivos, revelando o estado psicológico do falante com relação a um evento. Outra cena icônica de E o Vento Levou traz um ato de fala expressivo. Quando Rhett Butler, o marido de Scarlett O'Hara, diz que não liga a mínima para o que ela vai fazer, ele expressa seu sentimento de indiferença para com o futuro, diz Scarlett. Atos declarativos são aqueles em que o falante cria uma nova realidade, uma nova situação. Por exemplo, declarações de guerra, batismos, cartas de despedida do emprego, cartas de demissão, instauram uma nova realidade. Um exemplo de ato declarativo está neste trecho do filme Sete Noivas para Sete Irmãos. Marta, Lisa, Sara, Dorcas, aceitam estes homens como seus legítimos esposos? Aceitamos! E vocês, rapazes, aceitam estas mulheres como suas legítimas esposas? Aceitamos! Então eu vos declaro maridos e mulheres. Quando o pastor diz, eu declaro vocês maridos e mulheres, a partir daquele momento, há uma nova realidade, uma nova situação em que Alice, Ruth, Marta, Lisa, Sara, Dorcas são esposas de Benjamin, Caleb, Daniel, Efraim, Frankincense e Gideon, respectivamente. E agora, a relação entre essas pessoas recebe um novo estatuto, alterando os direitos e deveres entre elas perante a sociedade. Esse exemplo do casamento é relevante para mostrar que os atos de fala dependem do contexto. Para que o ato de fala de pronunciar duas pessoas como marido e mulher seja bem sucedido, é necessário que ele seja executado por alguém que tenha autoridade para isso e que os noivos expressem sua concordância. Uma criança brincando com outras crianças pode até pronunciar eu vos declaro marido e mulher e isso não terá efeito perante a sociedade, pois crianças não têm autoridade para efetuar um casamento. Austin fala de condições de felicidade, que são os elementos do contexto que devem estar presentes para que o ato de fala seja adequado ao contexto, seja bem sucedido. Outra palavra-chave da abordagem pragmática, portanto, é exatamente essa, contexto ou situacionalidade. Uma segunda abordagem pragmática é a da função textual, que é o propósito predominante de um texto, aquilo para que ele é usado. Em 1934, Kyle Bühler defendeu que a linguagem é um órgão, um instrumento que alguém utiliza para comunicar algo a alguém. Esse conceito de órgão, ele tomou de Platão, que já tinha dito a mesma coisa antes. Bühler defendeu que todo signo linguístico, toda palavra, estabelece três relações, uma com o falante, outra com o ouvinte e outra com as coisas ou eventos que ela representa. Em relação ao falante, o signo ou palavra serviria para expressar seu estado psíquico. Com relação ao ouvinte, o signo serviria para desencadear algo nele, provocá-lo ou chamá-lo. E, com relação aos objetos e eventos do mundo, para representá-los. Assim, teríamos três funções da linguagem, a expressiva, a apelativa e a representativa. Mais tarde, em 1960, Roman Jacobson ampliou esse modelo de Bühler. Para Jacobson, toda situação de comunicação tem pelo menos seis fatores. Quando o falante enfatiza os objetos e eventos do mundo, isto é, o contexto, Aí, a função predominante do texto é a função referencial ou informativa, que aparece em textos como notícias, relatórios, resenhas, previsão do tempo, entre outros. A função referencial predomina em textos cujo objetivo principal é transmitir informações, fazer referência a eventos, pessoas e objetos, concretos ou abstratos. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. Quando o falante enfatiza a si mesmo o remetente, aí o texto tem função emotiva. Esse é o caso, por exemplo, do Diário Pessoal e da Carta de Amor. Na função emotiva, o objetivo é que o emissor ou remetente consiga transmitir suas emoções, sendo geralmente apresentada a linguagem em primeira pessoa. Querido, meu coração é seu. Não importa o que você tenha feito, eu te amo. Eu te amo. Esses anos todos que você vai ficar trancado aí dentro, eu também vou ficar trancada aqui fora te esperando. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oh, e caso eu não vejo você, boa tarde, boa noite e boa noite! Quando o falante enfatiza o destinatário, ou seja, o ouvinte, a gente fala de função conativa ou argumentativa, que predomina no anúncio publicitário, no editorial, na carta do leitor, no sermão religioso e no discurso político, por exemplo. Essa função predomina em textos que buscam persuadir o interlocutor a crer ou fazer algo. São marcas linguísticas dessa função atos de fala como ordens, sugestões, convites e apelos. Eu tenho um sonido que um dia no red-hão de Georgia, os filhos dos antigos antigos e dos filhos antigos 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 antigos, Eu tenho um sonho que um dia, até o estado do Mississipi, um estado que se transforma em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho. Quando a ênfase recai na própria mensagem, aí Jacobson fala da função poética, que aparece na fábula, no romance, na anedota, no poema, na crônica e assim por diante. Na função poética, o objetivo principal, segundo Jacobson, é dar ênfase à mensagem e à sua configuração linguística, a aspectos como rima e métrica, por exemplo. Aqui na isola é o mar, e quanto mar, esce da sé a um instante, diz que sim, diz que não, pois que não. É nasurro, é em schiuma, é em galopo, diz que não, pois que não. Por fim, quando a ênfase é sobre o próprio código, ou seja, sobre a própria língua, aí temos a função metalinguística, que é a função predominante em dicionários e gramáticas. A função metalinguística predomina em textos que procuram explicar o código por meio do próprio código. Como uma barca, sbattada da minha parte. Paul Grice também via na intencionalidade e no contexto a chave para desvendar o funcionamento da comunicação. Para ele, era necessário levar em conta não apenas o que é dito, mas aquilo que não é dito e apenas pressuposto e inferido da situação para entender como nos comunicamos. Ele defende que na comunicação nos orientamos pelo princípio de cooperação, e esse princípio de cooperação envolve quatro máximas que nos ajudam a obter informações não explicitadas. A partir dessas máximas, nós inferimos o sentido implícito e isso se chama implicatura conversacional. Por exemplo, imagine que você está no cinema e alguém grite, fogo! Qual será a sua reação? Você vai pensar apenas, ah, fogo quer dizer combustão, ou você vai sair correndo interpretando essa fala como um aviso de incêndio. A segunda reação, não é? Pois bem, o significado de fogo realmente é combustão, mas nessa situação de comunicação, você raciocina que se alguém disse fogo num cinema, isso deve ter alguma importância para a situação, e uma maneira disso ser relevante é que a pessoa tenha a intenção de avisar que há um incêndio. Aqui você não tem só a palavra fogo com seu significado particular, mas mais que isso, você tem o texto com seu sentido num contexto. Esse é um exemplo de implicatura a partir da máxima da relevância. Outra máxima é a da quantidade, que nos orienta a não falar demais nem de menos, apenas o estritamente necessário para nossos objetivos. Por exemplo, em Orgulho e Preconceito, quando Mr. Darcy pede a mão de Elizabeth Bennet em casamento pela primeira vez, ele resolve falar mais do que deveria. Senhorita Elisa, venho no também vão e não mais posso suportar. Esses meses passados tem sido um tormento. Vim a Rossings com o objetivo de vê-la, tinha que vê-la. Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias, mas estou disposta a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Ardentemente. Em vez de apenas dizer que ama Elizabeth, ele resolve contar o que ele acha dela e da família dela. Aí não deu muito certo. Já a máxima da qualidade nos orienta a dizer somente aquilo que acreditamos ser verdade. Um exemplo interessante de uso dessa máxima é a ironia, pois o enunciador diz algo que ele considera falso. Todavia, sua intenção não é a de enganar. Ele espera que seu interlocutor perceba que ele diz algo querendo dizer exatamente o oposto. Ainda em Orgulho e Preconceito, Lady Catherine de Bourgh visita Elizabeth Bennet para dizer que não aprova o casamento dela com seu sobrinho, Mr. Darcy. E começa a ameaçar Elizabeth enumerando as consequências negativas desse casamento. Quando Elizabeth diz, esses são graves infortunios, na verdade, ela quer dizer exatamente o oposto, que para ela não é grave se Lady Catherine pensa mal dela. A máxima do modo nos orienta a nos comunicarmos de forma clara e evitar ambiguidades e obscuridades. Um exemplo de violação dessa máxima é o discurso de Odorico Paraguaçu em O Bem Amado. Ele é deliberadamente obscuro porque não tem muito o que dizer, mas quer parecer que tem. Em suma, as palavras-chave da visão pragmática do texto como ato de fala são intencionalidade e situacionalidade. Quem diz o que, para quem, em que situação e com que intenção. Vamos a alguns pontos fortes e fracos da definição de texto como ato de fala. Um ponto forte dessa definição é que ela leva em conta os aspectos externos ao texto, isto é, a situação de comunicação, o contexto. E, além disso, se preocupa com os conteúdos implícitos. Identificar os atos de fala tem consequências importantes para a interpretação de texto. A personagem Sheldon, na série Big Bang Theory, frequentemente não identifica os atos de fala no contexto. Neste trecho da série, Penny está zangada porque seus vizinhos entraram em seu apartamento e o limparam enquanto ela estava dormindo. Vibras. Entraram no meu apartamento enquanto eu estava dormindo. Eu juro que foi só para limpar. Nós fomos mais para organizar, você não é muito suja, na verdade. Olha, devolve a minha chave. Me desculpa mesmo. Vocês entendem o quanto isso é assustador? É assim, nós discutimos bastante ontem à noite. No meu apartamento enquanto eu estava dormindo. E roncando. Provavelmente é só uma sinusite. Mas pode ser uma apneia do sono. Procurem um otorrinolaringologista. Um médico de garganta. E que tipo de médico remove pés da bunda da pessoa? Dependendo da profundidade, pode ser um proctologista ou um cirurgião geral. O ato de fala de pene ao dizer e que tipo de médico remove pés da bunda da pessoa? É na verdade uma ameaça de agressão física a Sheldon. Todavia, ele interpreta essa fala de forma inadequada. Literalmente como uma pergunta sobre especialidade médica. E não percebe a implicatura conversacional. Então, a teoria dos atos de fala enfatiza o papel do sentido do texto no contexto situacional. Agora, seus principais pontos negativos dizem respeito à intencionalidade. Em 1954, William Wemsett e Monroe Bursley argumentaram que o autor pode ter uma intenção, um plano, um objetivo. Mas, produzir um efeito diferente. Executar algo diferente do que ele planejou. Então, uma primeira crítica diz respeito à diferença entre intenção e execução. Entre a intenção do autor e aquilo que ele realmente consegue fazer. Essa é a chamada falácia intencional. Por isso, não é possível considerar que a intenção do autor é a única interpretação correta. Outra crítica diz respeito ao fato de que nem sempre é possível saber qual é a intenção do autor. É claro que o texto não surge do nada. Ele surge da mente de uma pessoa e não de uma árvore. Certamente, a intenção do autor foi a causa do texto. Mas, o problema é julgar o texto por esse parâmetro. Como você vai saber a intenção do autor? Bom, se o autor foi bem sucedido em sua intenção, então o próprio texto revelará essa intenção. Agora, se ele não foi bem sucedido, então o texto não será evidência suficiente dessa intenção. Por fim, essa definição pressupõe um sujeito racional, que tem uma intenção, um plano de execução e controle sobre suas ações. Especialmente, os pós-estruturalistas criticam essa concepção de sujeito e defendem que, na verdade, o sujeito é atravessado por uma série de discursos e não tem tanto controle assim sobre seu dizer. Aliás, essa questão da intencionalidade causou uma baita treta linguística entre John Searle e o pós-estruturalista Jacques Derrida. Mas isso fica para o próximo vídeo em que vou falar da definição pós-estruturalista de texto. Não deixe de ver! E aí, qual sua opinião sobre a definição de texto como ação ou ato de fala? Escreva nos comentários e deixe seu like. Tchau, tchau! E aí, tchau!